Rua do Roubo, sabe onde fica? Bairro Industrial. Câmeras de segurança flagram homem roubando uma bicicleta. Após o crime, ele caminha tranquilamente. Sem solução, problema da coleta de lixo em Aracaju, em Nossa Senhora do Socorro, continua. A população está convivendo com o lixo. Reclamações também sobre a falta de saneamento básico. Na Avenida Euclides Figueiredo, na Zona Norte de Aracaju, esgoto, buracos e mais reclamações. Vamos falar também de solidariedade. Conheça hoje o drama de Dona Maria Salete, que cuida dos três netos e está passando por dificuldade. Uma das crianças é autista. Este é o seu Balanço Geral, que está no ar aqui, pela TV dos Sergipanos. Olá, bom dia para você da capital. Bom dia também para você do interior do estado. Para você que nos assiste pelas redes sociais, seja bem-vindo. Peço licença para entrar na sua casa e desde já agradeço a sua audiência. E atenção, motoristas de Aracaju, a SMTT começou a utilizar nas principais vias da capital os radares móveis. Os equipamentos servem para flagrar os condutores que estiverem dirigindo pelas faixas exclusivas de ônibus. Além disso, esses novos aparelhos também servem para verificar a condição do veículo. Se está com a documentação atrasada, por exemplo, ou restrição de roubo. Lembrando que as faixas azuis são exclusivas para ônibus, táxis com passageiros e transporte escolar do município de Aracaju. Gente, vem para cá. Mais um assalto na rua Anatólio Garcia Moreno, no bairro Industrial. O local já está ficando conhecido como a Rua do Roubo. Na sexta-feira da semana passada, nós mostramos outro assalto aqui no Balanço Geral. Agora, veja a ousadia deste homem. Segundo o morador que enviou o vídeo, o assaltante cortou o fio da cerca elétrica, pulou o muro e roubou objetos que estavam na frente da casa. Inclusive, a bicicleta de uma criança. Vamos ver o vídeo agora. Serve. Foi às 4 horas da manhã. E aí, ó, no último domingo. Esse registro aí é de domingo. O cara vem andando tranquilamente. Nananá. E aí, quando ele volta, já vem, ó, com alguma coisa na mão, tipo um balde com objetos dentro. E também, na outra mão, uma bicicleta pequenininha para crianças. Veja isso aí. Este flagrante enviado para nós, que a gente está mostrando agora aqui para você que assiste ao Balanço Geral Manhã. Corta para mim, porque é o seguinte, agora nós vamos falar sobre um assunto recorrente. É a situação da Avenida Euclides Figueiredo, uma das principais vias da Zona Norte da capital. Nós já mostramos aqui no programa várias vezes isso, hein? A pista continua tomada por água de esgoto e buracos. Vamos ver esta reportagem agora, no Balanço. Os moradores chamaram e o Balanço Geral está de volta aqui na Avenida Euclides Figueiredo para mostrar esse descaso aqui, ó, do poder público. Uma obra inacabada, trazendo transtornos aí para toda a população que mora por aqui. Difícil acesso para os carros, difícil também pedestre passar por aqui, porque tem muita lama, muita água de esgoto, porque essa água aqui não é de chuva. Isso é esgoto que está vindo de lá de um condomínio, de um loteamento que fica bem aqui nas proximidades. Vou conversar aqui com os moradores. Como é o nome do senhor? Didão Domingo Alves. A obra inacabada já deixa difícil aqui a situação e com esse esgoto correndo complica mais ainda, né? Complica, senhora. Que essa água aqui não é nem viável daqui da Avenida. Vem loteamento Moema Meire, certo? Loteamento Moema Meire, que fica aqui atrás. É. Aí nós estamos pagando as portas nas nossas portas aqui. O esgoto do loteamento é todo jogado aqui na Avenida Euclides Figueiredo. Como a imprensa está vendo aí, observando. Já dura meses, né? Já dura anos, minha filha, já. Senhor Cristiano, a população está sofrendo com essa situação aqui, né? Nós estamos passando por uma situação que só Deus, a gestão atual, prometeu fazer aqui... Diz que a qualidade de vida que eles prometeram, né? O loteamento está aí, ó. Esgoto a céu aberto. Essa avenida aqui estourada, já tem mais de dois meses que entra firme e sai firme aqui para fazer essa manutenção. E nós estamos aqui sofrendo. É muriçoca dentro de casa, né? Entra vários tipos de inseto, rato, tudo dentro de casa. E a gente está aqui nessa situação que só Deus tem a misericórdia. O comércio também está todo prejudicado por aqui, né? Está todo prejudicado. A água entra aqui nesse comércio, entendeu? Aqui, quando a gente passa em tempo de levar banho de água aqui dos transportes. Olha só, então é bom dizer que são dois problemas. Uma obra inacabada e também uma rede de esgoto aí comprometida, que não existe. Uma rede de esgoto que é jogada praticamente na rua, como a gente pode observar nessas imagens. E esta avenida aqui, a Avenida Euclides Figueiredo, é uma importante via aqui da capital, aqui de Aracaju. Uma via de grande movimento, porque liga aí Aracaju à Nossa Senhora do Socorro. Por aqui passam milhares de carros diariamente. Então fica a reivindicação dos moradores para que alguém tome uma providência e resolva esse problema. Como eu disse no começo, não é a primeira vez que a gente está aqui mostrando essa situação, esse descaso. A linha Aragão para o Balanço Geral. Segundo a DESO, o problema de esgoto não pertence à companhia, e sim da EMURB. Tá? Foi esta a informação passada pela companhia. E vem pra cá porque é o seguinte, ó. O problema da coleta de lixo na capital e na Grande Aracaju. Em vários bairros, o lixo se acumula causando transtornos para a população. Já em Socorro, teve protesto dos moradores que estão revoltados. Sacolas de lixo, galhos de árvore e até um cachorro morto foram queimados durante a manifestação dos moradores da avenida que liga o entroncamento das BR-101 e 235 entre Aracaju e Socorro. E porque não adianta botar caixa coletora, porque mesmo que é caixa coletora, o pessoal vem de Aracaju, joga lixo no chão, joga porco, joga boi, cavalo, gato, o que for de imundície, joga aí. Então a gente querendo que o lixeiro passar os três dias na semana, que já tem mais de 15 dias, que eles não passam aqui em Socorro. A lixeira que se formou na localidade tem sido um incômodo grande para quem mora na região. Até a passagem dos moradores está prejudicada pelo amontoado de lixo. Aqui era confeita a coleta, toda semana isso aqui aí, ficaram descasos. E não é só nesse local que o problema do lixo afeta a população. Mais adiante, na Avenida Santa Glade, mais sujeira. A comunidade alega que há alguns dias não há serviço de coleta. O lixo está demais, hoje foi que passou o lixo que estava a derra da semana passada, que nós estávamos com prudidão. Cenário que se repete em outros bairros de Aracaju. Entre Atalá e a Coroa do Meio, sacolas de lixo acumuladas nas ruas. No conjunto Augusto Franco, caixas, sacolas e até pneus estão amontoados. Para quem trabalha na região, está difícil. A gente já não aguenta mais o fedor, o mau cheiro e se vocês observarem ali o cordãozinho ali do fio, que a gente liga aqui o elevador, está cheio de mosca. A gente conversando aqui, as mosca entrando na boca, nós não suportamos mais esse fedor. Situação crítica também no centro comercial. O lixo toma conta do espaço de circulação das pessoas no calçadão. E o mau cheiro prejudica até o movimento do comércio. Um mau cheiro insuportável na frente da loja. Os clientes reclamando com esse mau cheiro, está insuportável esse fedor de lixo na loja. Até o movimento já caiu mais um pouco. Já já está ruim com a crise. E com esse fedor de lixo está pior ainda. E olha, a assessoria de comunicação da Insurb informou que a falta de recolhimento do lixo é por causa da greve dos funcionários da empresa terceirizada. Já a empresa que presta serviço em Nossa Senhora do Socorro informou que não há problemas na coleta e que desde a semana passada os trabalhadores voltaram ao serviço. Professores da rede municipal e estadual se dedicam hoje a um dia de resistência. O protesto é por conta do salário do magistério e uma série de medidas que foram tomadas pelo presidente Michel Temer. Quem tem mais informações vem pra cá agora porque é a linha Aragão, que eu vou chamá-la ao vivo. Aline, bom dia pra você! Bom dia, Diego Barros. Muito bom dia a você que assiste ao Balanço Geral. Isso mesmo, Diego. Nós estamos aqui em frente à sede da Secretaria Estadual de Educação. Olha só, agora nesse momento o portão está até aberto, viu? Mas a segurança aqui já foi reforçada para evitar que os manifestantes entrem na secretaria. E quem está tendo muito trabalho são os vigilantes que precisam abrir e fechar esse portão a todo momento quando chegam as pessoas. A manifestação aqui está marcada aí para depois das 8 horas porque vem muita gente do interior. Como você disse, o protesto é contra a PEC 55, a famosa PEC do fim do mundo, pacote de maldades, assim como eles chamam, e também contra a reforma no ensino médio. Mas aqui em Sergipe, os professores, os servidores estaduais e municipais reclamam também dos constantes atrasos nos salários durante todo esse ano. Eu vou conversar com a Ivonete Cruz, ela que é presidente do Sintese. Bom dia, Ivonete. Quer dizer que um grande ato vai acontecer aqui hoje. Muita gente deve estar chegando aí do interior daqui a pouquinho. Isso, bom dia. Bom dia a todos. Exato, nós estamos em mais um ato aqui no dia nacional de greve para os trabalhadores do Brasil e os professores de Sergipe pararam. Param não só os professores da rede estadual, mas professores da rede estadual, das redes municipais. Nós estamos aqui em mais um ato contra a PEC do fim do mundo, contra a PEC 241, que agora é a PEC 55, contra essa reforma do ensino médio, que mutila, que destrói, que acaba com a educação do ensino médio. E no caso dos professores de Sergipe, contra essa criminalização de atraso de salários. Estamos aguardando aqui a participação de professores e de estudantes de todo o Estado que estarão vindo aqui para esse ato em frente à Secretaria do Estado da Educação. Então os estudantes se juntam aí nessa luta dos professores nesse dia de protesto? Exato, inclusive lutando contra a PEC, que é o arrocho à educação, é o desmonte à educação. Num cenário em que a educação já não tem recursos suficientes para garantir uma educação de qualidade, ainda pode sofrer ainda mais com isso. E contra essa MP que destrói com a educação básica e com o ensino médio. E nos chama a atenção, já desde cedo, como você colocou, a Secretaria do Estado da Educação se encontra com os portões fechados e sobre controle e rigor dos vigilantes que abrem apenas para os carros entrarem e saírem. Quem estará aqui hoje à frente são estudantes, são professores, esperando ter um diálogo democrático com o secretário da Educação para discutir os problemas da educação. Ficamos extremamente preocupados no cenário em que estamos aqui, a sociedade, professores e estudantes, e a Secretaria encontra com os portões fechados sob o controle da vigilância de quem pode entrar e de quem pode sair. A Secretaria é um prédio público e, portanto, deve ter acesso a todas as pessoas, inclusive a professores e estudantes, que é o alvo público da Secretaria do Estado da Educação. Muito obrigada pela sua participação no Baranço Geral, presidente. Olha só, e há também aí a previsão dos professores, dos manifestantes fazerem aí uma caminhada. Isso ainda vai ser confirmado, eles não têm certeza ainda de para onde vai ser essa caminhada, mas há essa possibilidade, a gente vai acompanhar todos os detalhes, então, nos nossos telejornais. Diego, é com você. Obrigado, Aline, pelas informações, inclusive tem SMTT chegando ali, ó. Pessoal, vem pra cá, vamos mostrar o apelo de uma avó. Ela cuida de três netos e uma delas é autista. O dinheiro que recebe do INSS não é suficiente para manter a casa e os cuidados especiais para a neta. Dona Maria Salete precisa de tudo, minha gente. Veja agora no Balanço. Balanço Geral de hoje veio aqui no bairro 17 de Março, na casa da Dona Maria Salete. A Dona Maria vive uma situação bem dura, há 20 anos. Ela cuida da neta, que é autista, a Dara. Não é isso, Dona Maria? Ela era a Joana. A gente descobriu que ela era autista, tinha 4 anos. E aí, logo, ela foi beneficiada pelo LOAS, e convivia comigo e minha filha. Aí, a mãe teve mais dois filhos, que é um casal. E quando a menina estava com 10 anos, ela faleceu de leptospirose. Adoeceu num sábado, morreu no outro. Eu trabalhava na época, e o juiz pediu que eu parasse de trabalhar para cuidar das três crianças, principalmente dela. Que é especial, não tinha quem cuidar, se não tem uma irmã, não tem uma irmã, não tem ninguém. Pronto, fiquei cuidando dela até hoje. Eu vivo só do salário dela, e não pagava aluguel do salário. Eu, ela e os dois irmãos, que é o casal. A senhora teve que pagar de trabalhar, ficou vivendo só desse salário, para poder cuidar dos seus três netos, e um especial. Um especial. E ela, acontece que ela, eu não posso nem arrumar um dia de faxina, porque não tem quem cuide. E ela não bota nada na boca, ela não come sozinha, ela não toma banho, ela não se cobre, ela não sabe se mexer na cama. Ela é um bebê recém-nascido de mais ou menos seis meses. Não fala nada, não reclama, só chora quando quer comer. E aí eu fico com a necessidade. E antes, eu pegava a fralda na prefeitura, eram dois pacotes de vez em quando, não era todo mês. Mas aí foi cortado logo, na outra gestão foi cortado, pronto. Aí eu passo a situação difícil, porque viver com três pessoas, todo mundo sabe que a vida é difícil. Agora eu estava reclamando, meu Deus, aumentou tudo na vida, como é que a gente vai fazer? Porque precisa de fralda, lençol, toalhinha, que ela baba demais, ela gasta muita blusa, que ela baba muito. Eu preciso de uma cama de casal para ela, porque a cama dela está ali, pode olhar, que é cheia de almofada, porque ela cai, não, porque ela caiu. Preciso de fralda descartável. Ela gasta mais ou menos quanto de fralda descartável? Ela não gasta muito, porque eu não boto todo dia, pelo dia, não deixo ela direto, eu deixo uma de noite e uma pelo dia. Uma de noite e uma pelo dia. Isso para economizar? Para economizar, né? Eu penso que alguém sensibilizar, eu queria que me desse uma ajuda de fralda, de um sofá, pode ser usado, porque ela é apaixonada por um sofá, essa cadeira tem 15 dias que o irmão ganhou, por causa dela, a gente falando, o rapaz deu essa cadeira, parece até que é de papai noel. E a cama com colchão também, e quem quiser dar algum alimento, eu agradeço de coração. Então, está aí o pedido aí da dona Maria Salete, que vive essa situação dura, difícil, como a gente pode ver. Dona Maria, manda seu recado final, bem rapidinho, para quem está assistindo a gente agora. Eu peço a vocês, que vocês que tiverem que sensibilizar com a situação, vocês conhecem a vida, sabem que é dura, eu não posso trabalhar de jeito, não posso nem vender um milho na porta, por causa do problema da minha neta, que vocês me ajudem no que vocês puderem, e façam uma família feliz agora, nesse próximo Natal, que eu agradeço muito, para meu lugar a Deus, a vocês e a TV Atalaia, com a equipe. Muito obrigada, boa sorte para a senhora aí, viu? Fica aí o pedido da dona Maria Salete, Rafael Oliveira, para o Balanço Geral. E a gente reforça aqui esse pedido de apelo, para quem puder ajudar com fralda, roupa, alimento, quem tiver uma cama, um sofá que não precisa mais e quiser doar, ligue para a nossa produção, que a gente coloca você em contato direto com a dona Maria Salete. O nosso telefone, 3226-2660, vou repetir, 3226-2660. Para quem não sabe, a pessoa que tem autismo, ela vive como se fosse num mundo paralelo, é o mundo dela, e segundo a medicina, segundo os cientistas, a causa ainda é de investigação, porque ainda não sabe o porquê desta anomalia, desta situação da pessoa. E quem puder ajudar, faça esse pedido, atenda a esse nosso pedido, porque essa família vai ter sim uma melhoria de vida, já que a gente sabe que é uma família humilde e precisa da ajuda de todo mundo, tá bom?